Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, terça-feira, 22 de março. Confira os destaques dessa edição. Primeiro e nova experiência, Erestim está com as inscrições abertas. IGP inaugura mais um moderno prédio de perícia criminal do país. Pré-candidato a deputado estadual, Hernani Melo, fala da importância de eleger um representante para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa, estadual e federal. E a previsão do tempo para quarta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erestim. E na tarde da última segunda-feira, o 13BPM participou de uma reunião na promotoria de Erestim juntamente com a Patran e Diretoria de Trânsito. Na ocasião, foram definidas ações para o combate à perturbação do sossego e poluição sonora no bairro Ipiranga e também na Avenida 7 de Setembro. Ficando ajustado entre os órgãos de fiscalização que as medidas que já estão sendo realizadas serão fortemente intensificadas. O Instituto Geral de Perícias, o IGP do Rio Grande do Sul, inaugurou o prédio-sede do Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da região sul. A obra, que começou em 2015, foi finalizada em dezembro de 2021, com um custo total de mais de R$ 37 milhões, dos quais R$ 31 milhões investidos pelo governo federal e R$ 6 milhões em contrapartida do governo estadual. No local, funcionarão os departamentos de criminalística, de perícias laboratoriais e de administração, além de parte dos departamentos de identificação e de perícias do interior ao todo. São nove laboratórios de perícias que farão do IGP Gaúcho uma referência de qualidade para todo o nosso país. Então, é um momento que nós todos, especialmente os servidores do Instituto Geral de Perícias, devemos saudar, né? Então, conseguimos concretizar esse sonho. É a perícia cada vez mais se modernizando. É importante também dizer, governador, sempre lembrar do nosso programa avançar em 280, mais de 280 milhões de investimentos em segurança pública. desse valor em torno de R$ 15 milhões, destinado exatamente aos avanços, especialmente tecnológicos, do nosso Instituto Geral de Perícias. Fico muito feliz, como governador, poder dar a minha contribuição no tempo que me foi reservado pela população, pelo povo do Estado do Rio Grande do Sul, para não apenas garantir a conclusão dessas obras, mas poder garantir ao lado do Ranolfo também mais recursos ainda ao IGP, para viabilizar os investimentos que vão rechear este prédio e outras atividades e outras operações do IGP ao redor do nosso Estado. No próximo bloco, você confere. Pré-candidato a deputado estadual, Hernani Melo, fala da importância de eleger um representante para ocupar uma cadeira na Assembleia Estadual e também na Federal. E a previsão do tempo para quarta-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Já é Páscoa aqui no Master. E só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em três vezes nos cartões. Tá no Master? Tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe a alternativa. Escolhendo o Cicred você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade. Porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, por meio da Incubadora Tecnológica e da Coordenadoria de Empreendedorismo Jovem, realiza entre os dias 6 e 7 de abril o primeiro e nova experiência Erechim. Um evento destinado a debates, projetos de inovação e contatos interpessoais. As atividades acontecerão na Incubadora Tecnológica, que fica localizada na rua Clementina Rossi, 605, no bairro Bela Vista. Hoje, terça-feira, dia 22 de março, é o Dia da Água. Não tem como nós falarmos de previsão do tempo sem falar desse recurso hídrico tão importante e necessário nos dias atuais. Este ano, em virtude da seca, muitas propriedades rurais foram muito prejudicadas. Falta de água, quebra nas lavouras e outros problemas que a gente acaba vendo nos mercados e nos poços de combustíveis. A agricultura, com a falta de água, afeta toda a nossa produção de consumo. Então, se você pode, economize água. Cuide desse recurso tão escasso, mas tão importante para a nossa sobrevivência. Vamos ver como é que fica aí a quarta-feira? Na quarta-feira, nós começamos o dia com 15 graus. A máxima, ela chega a 22. A média do dia, 19 graus. A umidade do ar, 61%. Ventos, 13 km por hora. E chuva, 44 milímetros. Na quarta-feira, o tempo fechado. Aí, quarta-feira, que vai ser um dia muito, mas muito importante para todos nós irexinenses. Para todos nós que torcemos para o nosso canarinho, que vai entrar em campo. E eu tenho certeza que vai conseguir a vitória. Então, amanhã, quarta-feira, dia de cuidar do tempo e cuidar também do nosso canarinho. Não perde essa oportunidade e vá ao Estádio Colosso da Lagoa, dar toda essa força, todo esse suporte para o nosso Ipiranga. A importância de eleger um representante para a Assembleia Legislativa Estadual e Federal pode fazer com que Erechim e a região sejam vistas de uma forma mais ampla e com recursos que dirão que realmente somos e onde nós queremos chegar. Acompanhe um pouco da leitura do pré-candidato a deputado estadual, Hernani Mello. Hoje nós recebemos aqui na TV Erechim, mais uma vez, esse que já é nosso amigo, já é uma pessoa da casa, já faz parte da nossa história aqui da TV, porque participa da nossa programação há tantos anos, Hernani Mello, que é pré-candidato a deputado estadual. Já é uma vida de amizade, de conhecimento entre nós, né, Hernani? Isso é muito bom, conversar com pessoas amigas como você. É muito bom, Sandra, estar aqui de volta. Eu sempre digo que essa é uma ferramenta de comunicação tão importante dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, a TV Erechim. E quando sou convidado para estar aqui, venho com muito prazer, porque sei que as pessoas que nos ouvem e nos veem, são todas elas, na sua grande maioria, formadoras de opinião. Então isso repercute em toda a nossa cidade e a nossa região. E a gente acompanha a tua trajetória há alguns anos e nos últimos tempos como secretário de desenvolvimento econômico. Uma secretaria de bastante visibilidade que mesmo em período de pandemia ela não parou de trabalhar. Ela continuou pensando nas empresas, nas microempresas, na facilidade para as pessoas gerirem os seus negócios naquele momento tão difícil. Para mim foi esse período no qual eu estive à frente a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, que deu aproximadamente quase um ano, ela foi de grande valia, porque a gente pôde... Já tínhamos o conhecimento, mas nos aprofundamos ainda mais no nosso potencial, das nossas empresas. Hoje nós temos aproximadamente 14 mil CNPJs em Erechim. E essas empresas são as que alavancam o nosso desenvolvimento, gerando postos de trabalho, gerando recursos para o município. Então foi esse período, sim, foi muito importante. Podemos lá desenvolver projetos que vão ficar marcados na história de Erechim, como o novo distrito industrial, da Visorze, um espaço onde as empresas vão poder se instalar ou ampliar o seu parque fabril. Isso também gera novos postos de trabalho. A parte da qualificação profissional, que é tão importante. A nossa cidade é uma cidade extremamente empreendedora. O nosso povo tem isso no sangue. E como sendo empreendedora, ela coloca vagas de emprego. E muitas vezes essas vagas não são preenchidas por falta de qualificação. Isso faz parte do poder público também, oferecer essa qualificação profissional para essas vagas serem preenchidas e essa roda girar ainda mais. A parte, nós passamos aí um momento muito difícil, que foi um momento pandêmico. Nós também tivemos a oportunidade de colocar um projeto que repercutiu bastante e muitos outros municípios, não só do estado do Rio Grande do Sul, de outros estados também tiveram como base ele, que foi o projeto Crede Mais, onde o município subsidiava esses juros, principalmente para as empresas de pequeno porte, as empresas médias, pequenas, microempresas, os empreendedores individuais, para que eles ficassem com a porta aberta gerando emprego e mantendo o seu negócio ativo nesse período difícil. Então, o poder público tem essa possibilidade de, se bem conduzidos, sempre ajudar a cidade. E nós fizemos isso lá e tenho certeza que muitos desses projetos vão ficar como projetos não só de governo, como projeto para a cidade, independente de quem está administrando ela no momento. Pois é, Hernani. Às vezes a gente, em rodas de conversa, quando toca no assunto política, as pessoas desviam. É importante que toda a comunidade, desde aquele mais jovem, comece a se inserir nesse universo? Eu não digo sendo uma representação política, mas entendendo o que a política pode fazer por nós, por nossas empresas, para o desenvolvimento de uma cidade? Com certeza. Nós temos essa visão muito clara. Nós, tudo na nossa vida, hoje, ela é resultado de decisões políticas. Olha que importante. Ela é resultado disso. Se nós temos professores bem qualificados para ensinar as nossas crianças, é decisão política. Se tem investimento na área de educação, se nós temos as nossas empresas podendo trabalhar com uma carga menor de imposto, é decisão política. Se nós temos a questão de saúde da nossa família bem desenvolvida, bem trabalhada, é decisão política. Alguém está lá decidindo por nós. E o que a gente tem falado é que as pessoas têm que se integrar mais. Se não fazer parte de política partidária, se fizer um partido ou concorrer a algum cargo público, mas que ela esteja próxima desse tema, que certamente ela vai poder fazer a sua escolha como cidadão, votando e escolhendo as melhores opções para que a gente consiga ter esse desenvolvimento todo e ter as decisões melhores e mais acertadas, tanto a nível federal e estadual, como hoje a gente vive, principalmente. Eu sou um municipalista convicto. Eu acho que a nossa vida está no município, as coisas acontecem aqui e a gente está mais próximo até mesmo do eleitor, eu falo como agente público. Então, esse caminho, dessa proximidade, desse trabalho, ele fica muito mais interessante quando a gente desenvolve dentro do município e aí sim vai para o Estado e para a União. Verdade. Hernani, o que te levou a colocar o teu nome à disposição do partido para ser pré-candidato a deputado estadual? Sabe que essa é uma pergunta muito interessante e até difícil de responder, porque eu queria dividir ela em duas partes. Dividir assim, bom, eu, Hernani, como pré-candidato a deputado estadual, colocando aqui para ti nesse momento e para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo quais são as minhas intenções, como pré-candidato, mas também fazer um debate paralelo a isso e dizer de que forma a nossa região pode eleger um deputado federal e um deputado estadual. Porque a forma como que está aí é muito difícil. E qual é a fórmula? Existe uma fórmula mágica? Aí não adianta nós lançarmos dez pré-candidatos e não ver nenhuma luz no fim do túnel. Não, aí não. Aí não tem condições. Aí nós vamos ficar mais uma vez órfãs e dependendo de pessoas que podem ser boas, que podem ser amigas, mas que não têm o comprometimento total com o Erechim e com a região do Alto Uruguai. Essa é a grande diferença, é o comprometimento. Eu nunca vi, como nos últimos meses, tantos candidatos, como pré-candidatos, chegarem a Erechim ou vi uma emenda parlamentar ou vi algum trabalho tão, digamos assim, até importante, mas tão pequeno dentro de um contexto do que nós necessitamos, né? Mas sem aquele comprometimento de conhecer verdadeiramente o que nós temos de bom aqui, o que nós produzimos, de que forma a gente pode avançar ainda mais e também saber quais as nossas dificuldades. Esse é um candidato que... E para saber disso a pessoa tem que estar aqui. As pessoas têm que conhecer o nosso sistema todo aqui. Então, eu te digo que... Eu creio que... Se nós fizermos um comparativo, já que tu toca nesse assunto, assim, se tu pegar a eleição de 2020, que foi a última eleição aqui, a eleição municipal. Nós tivemos aí em torno... Nós temos aí em torno... Naquela eleição de 2020, era em torno de 79 mil, quase 80 mil eleitores. Compareceram para votar em torno de 61, 62 mil pessoas. Vamos arredondar para o nome. 62 mil pessoas votantes. Desses 62 mil eleitores que foram votar, nós tivemos de votos válidos 56 mil votos válidos. Aí tu tira 5 mil e pouco de entre nulos e brancos. Agora, isso que eu vou te falar é algo, assim, alarmante. Se tu pegar 60% dessas pessoas que foram votadas, os votos válidos, desses 56 mil votos válidos, 60% delas votaram em candidatos de fora da nossa região, da nossa cidade. 40% votaram em candidatos regionais. 352 candidatos fizeram voto em Erechim. 352 pessoas candidatos à época fizeram voto em Erechim. Agora já estou falando da eleição, mais de 2018, a última eleição para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da república. Então, é muito voto que sai daqui. E as pessoas não se dão por conta disso. Então, de que forma a gente consegue neutralizar isso? Primeiramente, a gente tem que estar muito consciente que muitas candidaturas ou pré-candidaturas, elas vão dividir votos e nós não vamos conseguir eleger ninguém. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Eu tenho dito e tenho repetido e quero falar aqui para ti isso. Os partidos políticos não podem ser mais importantes do que Erechim e a região do Alto Uruguai. E, infelizmente, os partidos, para muitas pessoas, têm sido mais importantes do que o nosso interesse coletivo da nossa cidade. Por que eu digo isso? Porque agora, com o fim da coligação, das coligações proporcionais, na última eleição, tu podia coligar, digamos assim, a eleição proporcional para as pessoas que estão nos vendo entender. Partido A poderia coligar com o partido B, com o partido C e isso diminuía o número de candidatos. Então, tu juntava lá o número de candidatos de um partido, juntava três partidos, coligava e o mais votado entrava. Hoje, não. Os partidos têm que caminhar com as suas próprias pernas. Então, o que isso vai acontecer? Vai aumentar o número de candidatos e os partidos políticos, as direções aqui, puxando para nós a nível estadual, elas forçam as candidaturas, mesmo que essa candidatura não tenha viabilidade eleitoral. os partidos estão forçando essas candidaturas. Por quê? Porque os votos, se o candidato daqui fizer três, quatro mil votos que passa longe de uma eleição, esses três, quatro mil votos vão entrar num bolo e vão eleger, talvez, um candidato lá da região de Porto Alegre, da região da Serra, da região sul. E os votos que a gente faz aqui, talvez eleja um candidato de lá. porque é o coeficiente eleitoral. Para a gente ter uma ideia, hoje, para se eleger um deputado estadual, a gente calcula para essa eleição em torno de 100 mil votos. A cada 100 mil votos do partido, elege um. Ah, elege um. Então, para fazer 100 mil votos, os partidos botam candidatos em todas as regiões. Candidatos que não têm viabilidade, muitas vezes. Muitas vezes. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. A divisão de votos, ela é prejudicial à nossa cidade e à nossa região ter representantes. Segundo, nós temos que analisar esses 60% dos votos aqui de Erechim. Estamos falando de Erechim hoje. 60% dos votos de Erechim que foi para candidatos de fora. Porque é isso. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização em cima disso e mostrar qual a importância de se ter um deputado daqui. Qual a importância de Erechim e a região do Alto Uruguai ter uma voz no Parlamento Gaúcho? Nós estamos já numa posição geográfica muito complicada. Nós estamos no extremo norte. As coisas aqui demoram mais a chegar. E se nós não tivermos uma voz lá que nos represente, que nos diga qual é a nossa cidade, mas que verdadeiramente conheça o que nós temos de bom e qual é o nosso ponto fraco também. Então, isso nós temos que ter e essa conscientização as pessoas têm que ter. E muitas vezes elas não têm essa essa noção da importância que tem o representante a nível estadual e também, eu acho que principalmente o representante a nível federal. Pois é, Hernani. E a dobradinha? Será que um candidato local ou um candidato disponibilizado pelo partido, seja ele de qualquer região? Eu não tenho dúvida. Se o meu discurso, se a minha fala é para candidaturas locais e regionais, eu não tenho como não estar junto com o pré-candidato a deputado federal que não seja daqui. Mesmo sendo de outro partido? Mesmo sendo de outro partido. Mesmo sendo de outro partido. Isso eu falo de público e já falei internamente dentro do meu partido isso. Não tenho como não fazer isso. Certo. Então, esse é um caminho que a gente tem que ver. porque não adianta eu me colocar com uma candidatura local e andar com um candidato de outra região. Entendeu? O discurso não fecha. Aí isso não fecha de forma alguma. A gente recebe bem todos os que vêm aqui porque a gente é... Nós somos a capital da amizade. Nós somos o hospitaleiro. Nós podemos receber bem, nós podemos tratar bem, mas nós temos que saber em quem nós vamos apostar para representar a nossa região. Amizades a gente tem muitas. Mas aquele que verdadeiramente conhece as nossas dificuldades e que vai brigar por nós são poucos. São poucos. São poucos. Haja visto, se nós fizermos um levantamento aqui, eu desafio, eu faço esse desafio. Se nós fizermos um levantamento de todos os candidatos ou deputados eleitos que tiveram aqui e colocaram emenda, vamos ver na cidade de origem dele qual é o valor das emendas que foram para lá. É? Eu te digo que é dez vezes maior do que veio para cá. Se aqui vem uma emenda de cem mil no município sede dele tem uma emenda de um milhão. Isso é certo. Isso é certo. Então nós vamos, nós nos acostumamos com isso ou nós vamos virar esse jogo? É? É difícil? Qual é o que nos passa? Ah, mas é muito difícil. Bom, é difícil, mas nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que fazer esse acerto. Nós temos que fazer esse debate. Nós temos que conversar com o nosso povo. Nós temos que nos unir. Eu vejo assim, eu tive a oportunidade, quando na secretaria, de conversar com a maioria das entidades, as entidades como a CIE, como o CDL, como o CINDI Loja, como a Unindústria. Nós reunimos lá todas as empresas, as indústrias do setor têxtil. E nós discutíamos os projetos da secretaria, ouvíamos a opinião deles, o que nós poderíamos fazer dentro do segmento. Mas, no final delas, de todas essas entidades, era uma voz só. As pessoas querem investimento, querem o desenvolvimento da cidade de Erechim, porque aqui tem a sua família, aqui tem o seu negócio, aqui a vida deles é no dia a dia. Então, os investimentos têm que ser feitos aqui. Então, todos eles querem a mesma coisa. Então, não adianta nós ficar pegando coisas pontuais. Questão do presídio, importantíssima, importantíssima. Mas o presídio, no meu entendimento, ele só vai sair porque não tem outra solução. O presídio está caindo. Não tem estrutura mais. O presídio está caindo. Não foi algo assim de projeto que nós vamos fazer e isso aí vamos investir na região do Alto Uruguai. Não. Está se viabilizando o presídio porque vocês noticiaram aqui, as paredes caíram lá. Daqui um pouquinho, onde é que vão botar que as pessoas estão cumprindo pena? Então, é obrigado a se fazer. Então, não se pode ter um discurso de uma conquista grande. A conquista veio porque não tinha outro caminho. importantíssimo isso. E o nosso hospital? Eu acho que a Fundação Hospitalar Santa Terezinha é talvez uma das mais importantes do Estado do Rio Grande do Sul. E ela não é longe de os recursos aportarem aqui. O hospital não pode, não pode e não deve viver de emendas parlamentares. São bem-vindas? São. São importantes? São. Mas nós não podemos ficar à mercê da vontade de A ou de B de aportar um recurso lá no nosso Santo Terezinha. Então, tem que ter uma visão um pouco diferenciada. Nós temos que buscar esses recursos que são de nosso direito a nível estadual e a nível federal através de projetos. E as emendas parlamentares que complementem o nosso trabalho. mas antes das emendas os projetos que é de direito de nós. O Hospital Santa Terezinha atende não só a região do Alto Uruguai, né? Atende aí aproximadamente 100 municípios, se não me falha a memória aí. Pega outras regiões aqui em vários setores de média e alta complexidade. Então, é um... E a saúde hoje ela é primordial. Não tem como nós estarmos fora desse contexto. Você é como de repente eleito e existe sim essa possibilidade desde que todos nós sejamos alinhados em querer que recursos maiores venham para a nossa cidade. Precisamos eleger deputados aqui de Erechim. Não tem outra fórmula mágica. O que você sente de mais necessidade do município assim que você como representante lá na Assembleia pretende implantar aqui na cidade? Veja bem. Tu falou uma palavra muito interessante. Representante. O deputado é um representante. Ele não é dono do mandato dele. Portanto, todo o voto que tenha na Assembleia Legislativa que diz interesse da classe empresarial, o representante tem que se reunir com a classe empresarial e colocar o projeto que está sendo votado, discutir o projeto e daqui destas entidades sair o voto do deputado. O deputado lá ir representar através do voto que foi decidido aqui. Não é simplesmente ele ir lá e colocar o voto pessoal dele por alguma troca até de favor ou por alguma proximidade com o governo ou por qualquer outro motivo. E nós temos muito claro isso. Vamos tratar do tema da saúde? Vamos nos reunir com os profissionais da área da saúde, com as nossas entidades, com as nossas instituições e qual o encaminhamento que o representante vai dar lá. Então é esse? Esse é o verdadeiro representante. E o que a gente vê muitas vezes são um voto pessoal. Um voto pessoal, não é um voto de representante. E nós estamos muito claros, assim, quero te dizer, eu tenho muito claro isso comigo. Eu fiz parte de alguns grupos temáticos aí do CODER, acho que o CODER, esse Conselho do Desenvolvimento é algo muito importante dentro da nossa cidade. Isso vai automaticamente a derechim, mas ele vai respingar na região do Alto Uruguai o que nós fizemos aqui. Então o CODER é a minha base de representação. O que foi decidido nas comissões temáticas do CODER, seja na saúde, na educação, na infraestrutura, seja ele na parte de gestão, é o meu projeto de representação na Assembleia Legislativa. Já está definido. Quantas entidades se reuniram para isso? E veja bem, o projeto para 2024 a 2040, o CODER projeta Erechim estar entre as 50 melhores cidades do Brasil para se viver e para se investir. Isso é importante. Qual a minha representação? Eu quero representar o que o CODER representa, o que o CODER decidiu, porque lá não foi a decisão de uma pessoa. Lá foi a decisão de muitas pessoas ligadas a muitas entidades que vivem o nosso dia a dia, que estão aqui no nosso dia a dia, que querem o melhor para a nossa cidade, para a nossa região e que, melhor que isso, e que conhecem como poucos como fazer isso. Então tudo isso está compilado dentro de um documento que o CODER já apresentou ao Poder Público e à Sociedade de Erechim, à Comunidade de Erechim. e eu quero pegar aqui esse documento, colocar debaixo do braço e eu quero representar isso que está aqui, lá. Não tem erro. Esse é o verdadeiro papel do representante. Aquele voto da juventude que muitas vezes é esquecido, está no seu radar? É, esse é um segmento até que nós estamos fazendo um levantamento na questão dos eleitores nesta faixa etária, né? e eu acho muito importante eles já terem esse entendimento da importância das decisões políticas, da importância que tem a política na nossa vida, na vida da nossa sociedade, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa empresa, seja aonde ela for, né? Essas decisões elas são tomadas através de decisões políticas, de pessoas que nós colocamos ou no parlamento estadual, ou municipal, federal. Então eles têm que ter essa conscientização e a gente tem que procurar trabalhar em cima disso, né? Uma forma mágica para isso não tem. Eu acho que a mídia, vocês têm feito um papel muito importante. Vocês, Sandra, têm feito esse debate, têm colocado a importância das candidaturas regionais, têm chamado os jovens para estar presente e os veículos de comunicação têm esse papel e eu fico feliz aí quando vejo vocês trabalhando em cima desse quesito, independente disso. Eu disse amizade e nós temos com todos. Amém. Mas quem está do nosso lado no dia a dia tem que ser priorizado, né? É como uma família, né? É como uma família. Nós, direitinho, somos uma família e a gente quer ver a nossa família bem. A gente quer ver a nossa cidade bem, a gente quer ver a nossa cidade crescer, se desenvolver, né? As pessoas formadas fiquem com espaço de trabalho aqui, não precisa buscar esse espaço fora, né? Assim, isso vai se tornando um efeito cascata que as futuras gerações vão estar aqui investindo aqui. Investindo, eu não falo só em dinheiro, investindo o seu conhecimento, né? Investindo o seu conhecimento. Isso, pegando nas ações já feitas, né? É isso aí. Hernani, hoje você está no Republicanos. Está feliz o seu partido? Pensa em mudar de partido já que existe essa possibilidade ainda? A princípio, toda mudança de partido, ela tem um pouquinho de dificuldade. Mas hoje, eu sou bem sincero em te dizer, os partidos, e isso não é um, não é o meu partido, o partido A, B ou C, eles estão com uma certa dificuldade de se colocar perante a comunidade, perante o cidadão como uma entidade confiável, né? Ela não tem essa confiança até, isso já foi feito através de pesquisas, os partidos políticos não têm a confiança da nossa sociedade. Então, eu acho que vale mais nesse momento você estar, você estar dentro de um projeto desenvolvido pela tua cidade, pela tua região, é claro que a gente, pessoalmente, a gente tem a nossa vocação. Eu sou uma pessoa e as pessoas têm que me conhecer, quem não me conhece tem que conhecer o que eu penso, porque não adianta votar para mim se eu penso totalmente contrário a ele ou só porque é meu amigo, né? Eu sou um homem público de centro-direita, eu sou uma pessoa que prima pelo empreendedorismo, eu quero um Estado que tenha, que seja um Estado, digamos assim, um Estado mínimo, que possa fazer parcerias com as entidades privadas, com as entidades sociais, que possa tirar um pouco o peso do ente público para que a máquina possa verdadeiramente, a máquina pública possa fazer o que é de dever dela, que é cuidar da saúde, da educação, da segurança pública e esses outros tarefas tão importantes assim e ela também se juntar à iniciativa privada e às entidades sociais. Então, eu tenho essa visão mais de direita, então, e eu falo isso assim com a maior naturalidade, porque as pessoas têm que conhecer o que a gente pensa. Sou uma pessoa que, sou uma pessoa cristã, evangélica, que prima pela família, eu acho que a família é a célula da sociedade, é a célula principal da sociedade. As famílias estando bem, a sociedade vai estar bem. Uma família desestruturada, uma família quebrada, é uma sociedade quebrada, desestruturada. Então, esse é um trabalho que eu tenho comigo e que a gente procura fazer. Nem sempre acertamos, porque somos falhos também, mas a gente procura trabalhar dentro desse quesito. Isso eu tenho, eu trago comigo e quero levar comigo. então as pessoas, se eu, por um acaso, essa minha pré-candidatura, ela se confirmar, as pessoas têm que saber o que eu penso. E nada melhor do que estar aqui conversando contigo e dizer qual é o caminho que eu sigo. Sou uma pessoa que investe no empreendedorismo, acho que a nossa região e a nossa cidade tem isso na veia, é uma cidade empreendedora. Haja visto que nós estamos, os investimentos públicos a nível federal e estadual demoram muito a chegar aqui e se nós olharmos, todas as pessoas que vêm de fora e veem a nós, ah, você tem uma cidade bela, uma cidade que anda, uma cidade pujante. Por que isso? Pelo nosso povo. Tem muito trabalho. Nosso povo é empreendedor, o nosso povo é visionário, além de todas as dificuldades, nós empreendemos e nós fizemos essa cidade andar. Então, tu imagina se nós tenhamos, assim, investimentos a nível estadual e federal de aportes interessantes para que a gente consiga facilitar ainda esse trabalho juntando com a força e a vontade e a capacidade, principalmente, do nosso povo. Então, a nossa cidade, a nossa região, ela vai avançar plenamente. Com certeza. E quanto mais avançar, mais recursos vão vir também da esfera federal e estadual para Erechim. Erechim será vista de uma forma diferente. A cidade tem que ser atrativa para investimentos. Embora muitas pessoas não gostem de falar nisso, mas tudo inicia dentro de um processo de investimento, de empreendedorismo, que isso vai gerar recursos para os municípios, isso vai gerar postos de trabalho. E o que as pessoas querem? Querem hoje que o município tenha recursos para investir nas áreas essenciais. É verdade. Essenciais, mas isso tudo vem do quê? Vem do esforço coletivo, do empreendedorismo, da geração de emprego, do trabalho em conjunto. Política, ela não é individual. Eu vi muitos candidatos acharem que tinham o controle de tudo e que os votos eram deles e vi muitos desses se quebrarem. Então, hoje, eu entendo, política é coletiva. Você depende das pessoas e as pessoas dependem de quem está lá te representando. Mas eu quero fazer isso. E mais uma vez quero te dizer, Sandro, eu acho que quero aqui cumprimentar todos os membros do CODER, aquelas entidades, as pessoas que lideraram esse processo, que foram buscar lá numa cidade do Paraná um exemplo não teórico, um exemplo prático que deu resultado positivo e trouxeram para cá, adaptaram a nossa realidade e hoje nós temos um projeto de investimento, um projeto de ações, um projeto de futuro para a nossa cidade. Quem quiser ser o representante dessa cidade, automaticamente a gente vai ter que trabalhar ao lado do CODER e de todas essas entidades. Com certeza, Hernani. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando desse assunto importante que é política e oportunizando as pessoas a saber o que realmente você pensa e o que você quer a partir de agora. Então, parabéns por ter colocado o teu nome à disposição, não de um partido, mas sim de uma cidade, de uma região toda, porque nós somos Erechim, mas nós temos municípios com irmãos que dependem muito de nós na hora de receber até investimentos. Muito obrigada. É verdade, Sandra. Eu te agradeço a oportunidade aqui e para finalizar eu queria dizer que eu estou disposto a sentar com todos os pré-candidatos e com todos os seus respectivos partidos para que a gente possa discutir uma candidatura, se não única, mas algumas candidaturas que a gente tenha a viabilidade eleitoral e que a gente possa olhar no horizonte e ver uma luz no fim do túnel que a gente vai conseguir eleger um deputado estadual e um deputado federal. Volto a dizer, o número excessivo de candidatos e a divisão é prejudicial não ao Hernani, não aos pré-candidatos, a nossa cidade. Então, vamos investir nisso. Eu estou disposto a sentar, a conversar e se lá na frente nós tivermos que ser o candidato, vamos ser e se nós tivermos que retirar o nosso nome em prol de outro, assim faremos também. Pensando no coletivo. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. E a todos vocês uma boa noite e até amanhã. Já é Páscoa aqui no Master e só aqui você encontra ofertas irresistíveis. As melhores marcas e lançamentos de chocolates para presentear. Páscoa Master Supermercados. Toda a linha de chocolates em três vezes nos cartões. Tá no Master? Tá em casa. E se o melhor pra você também for melhor pra todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.